Fala galera, beleza? Hats aqui, Casco eu com mais um vídeo e hoje eu estou trazendo pra vocês um game diferente do que eu costumo trazer, que é um game mobile. Entretanto, esse jogo tem algo especial nele, que ele é o primeiro jogo produzido pela Nintendo, né? Deixa eu baixar o volume dele aqui. E esse jogo, ele foi anunciado depois do Mario Run, eu acho que vai sair da Nintendo, e ele acabou saindo antes. Lembrando que o Pokémon GO não é da Nintendo, isso é da linha Antic, tá? Então, esse é oficialmente o primeiro jogo da Nintendo. Se chama Fire Emblem Heroes, e eu acho que ele já é uma franquia meio que famosa, né? Pra quem é acostumado com jogos da Nintendo. Eu não sou muito Nintendo, eu não tenho console, então eu estou meio por fora de muitos jogos. Então eu acho que esse aqui já era um dos jogos da franquia, né? Então, vamos iniciar o jogo aqui pra gente ver como que ele é, como ele funciona, tá? Ele é um jogo de RPG com estilo de batalha tática, tá? E aqui, nós temos os nossos heróis iniciais. Iniciais não, a gente ganha uns heróis no tutorial, eu já fiz o tutorial. E depois você pode invocar uns heróis, que é sumonar eles, né? Que a gente chama aqui. E você sumona por 5 orbs, eu tenho 13 orbs, dá pra sumonar 2 heróis aqui. Então vamos sumonar aqui pra gente ver como é que é. Eu acho que eu tenho que usar isso aqui pra sumonar. Não sei se eu tenho que guardar, eu acho que eu não preciso guardar não. Mas vamos sumonar pra ver, e eu vou mostrar aqui depois a batalha do jogo, como é que funciona. Pra vocês verem certinho, ok? Então vambora. É, ok, então... Vamos lá, vamos sumonar alguém. Eu não sei como que funciona o nível de força, porque eu acho que é muito pouco o jogo, tá? Eu achei interessante, mas... É isso aí. Então aqui eu posso selecionar o elemento que eu quero. E... E a princípio escolher, né? Escolher aqui se eu quero fogo, água, e cada elemento tem uma divergência. Eu vou escolher fogo. Olha lá, pedra vermelha, herói armado com o tipo vermelho. O tipo vermelho que eles falam não é fogo não, é fogo, é vermelho, azul e verde, tá? Cadê? Então, vamos confirmar. E aí veio esse tiozão aí, que é Dancing Duelist. Laszlo, eu sou Laszlo, o mercenário do reino nor. Deve te trazer um copo de chá? É, o prefeito... Ok. Ele aqui é três estrelas. Isso é bom. Você pode sumonar mais um herói da mesmo tipo de pedra. Você terá... Você vai salvar mais se você sumonar cinco da seleção. Então... Ah! Então ainda tem quatro orbes pra sumonar, é isso? Vou sumonar mais um aqui pra gente ver. Eu tô sumonando logo aqui pra gente chamar os heróis e... Vou começar a batalha pra vocês verem como é que funciona mais ou menos. Eu sou muito ruim nesse estilo de jogo tático, então... Se prepare aí pra ver muita no bíceps, eu quase não jogo jogos táticos. Aqui temos o Boro, First Fighter. Ok, mais um aí. Acho que tem bastante, né? Ok, eu acho que eu não... Eu já tenho quatro. Eu posso mais? Vou selecionar aqui. Acho que é o último, né? Pelo menos tava mostrando ali quatro e vai pra zero. Vamos lá. E um cara aqui, um cara de ninja boladão. Opa! Esse aqui eu acho que é melhor, hein? O outro é três estrelas. Esse aqui é quatro. Então... Tá, e agora eu acho que eu não tenho mais. Ok, eu não tenho mais orbes. Não, vou parar de sumonar. Quatro estrelas, interessante. Ok, vamos aqui pra aliados. Aqui, ó. Vou editar a minha equipe, tá? Teams com os aliados. Que eu posso editar a minha equipe. E aqui eu tenho um espaço que tem... Porra, a equipe é bem grande, hein, maluco? Ó, level quatro, level um. Esse aqui eu vou colocar, porque ele parece ser forte. Mano, eu vou colocar todos. Se dá pra colocar todos, nós colocamos todos no bagulho, né? Então... Beleza, coloquei todo mundo. Aqui eu posso aprender habilidades. Cara, esse aqui eu ainda não sei como é que funciona. Vou mostrar pra vocês primeiro. As batalhas. Vamos lutar aqui. Vamos no mapa da história, né? Temos a história do jogo. Que é a história principal, tá? E aqui é o mundo de Zenith. Tá, já fiz aqui a primeira parte. E agora tem aqui o Proof of Power. E lutando, ó. A gente ganha um Orbzinho. Então... Quanto mais Orbzinho, mais heróis para batalhar conosco, né? Então, deixa eu carregar aqui e vamos ver como é que funciona. Comandante Ana! Irmão! Nananana! Vamos dar um skip aqui. Vamos ficar enrolando tudo na história, fica chato. Ok, se vocês quiserem, vocês podem baixar da Play Store. Tem pra iOS também. Então, não precisa encher muito saco vendo história. Vocês podem ver se vocês ficaram interessados. Então, a princípio aqui, mudou um pouquinho a batalha, tá? A gente não tinha essa parede, não. Agora a gente tem que quebrar a parede, pelo visto. Então, como que quebra a parede aqui? Vamos lá. Vamos quebrar com essa aqui também. Vamos avançar com ela. E quebramos a parede. Show de bola. Se você ver, é uma batalha por turno. E... Tá. Fogo na flecha. E... Para poder derrotar mais fácil. Você tem que usar flecha de fogo que você derrota mais fácil de bagulho. Cadê o meu arqueiro? Eu tinha um arqueiro aqui, mano. Não, esse cara não. Ideia de quem seja. Vamos avançar com essa bagaça. Ok. Avançando. Será que eu posso atacar isso aqui? Não, eu tenho que esperar meu turno acabar para poder avançar. Então, vamos terminar o turno aqui. Esperar o turno do inimigo. Pra gente poder tentar atacá-lo boladamente, né? Eu acho maneiro essas animações de ataque que tem, ó. Quando você ataca. Você ganha XP por ataque, tá? Você pode upar no meio da partida ali. Que não dá problema. Vamos atacá-lo aqui, ao vivo. Não morre não. Ok. Ok. Vamos atacar o Pegas ao lado. Beleza. Matamos ele. Show de bola. E lá, a gente pode upar no meio da batalha, como vocês estão vendo. É interessante essa mecânica. E... Vamos atacá-lo aqui. Eu não posso atacar com esse personagem. Eu acho que é porque eu já usei ele, né? Vou pegar esse mouro aqui que tá me atrapalhando. E beleza. Vai fazer o inimigo. Sim. Tá, eu vou conseguir avançar um pouco. Vamos atacar logo. Esse aqui parece ser o mais forte. Esse moço é montado em um fucking dragão, tá ligado? É forte. Parece ser forte, mas o dano dela não é tão forte. Vamos destruir esse aqui. Tá com um de vida, né? E morreu. Morreu. Tá falido. Tá falecido. Aí. Toda roda a gente upa no meio da batalha. E aí a gente tem que escolher exatamente qual o melhor herói pra upar aqui, né? Creio eu. Vamos ver. Eu tenho que jogar mais, cara. Esse jogo que eu joguei é só um tutorial pra trazer pra vocês. Estão vendo aqui, né? Então, vamos ver aqui. Vamos... O que que eu ataco? Ah, eu já usei esse herói aqui. Então, só posso avançar com ele. Se eu avançar pro mesmo lugar de troca... Pô, que merda. Ele avança muito devagar. Aquela safadinha ali no atrás, ela cura. Vamos tentar derrubar ela logo. Acho que vai ser melhor pra nós, né? Caraca, que dano é esse, gente? Eu não posso ficar dando skip nesse level up. Porque toda hora tem que ficar dando... Nesse level up. Muito ruim isso. Vou atacar aqui. Acho que a gente ganha essa batalha. O nosso heróizinho aqui principal... Vai, filhão. Faz seu nome. Boa, jovem. GG Easy, né? As primeiras falhas é sempre GG Easy. Vou prever as próximas. Porque eu sou ruim pra cacete nesse tipo de jogo. Faz muito certo o que eu estou no jogo. Cara, o último que eu joguei foi Final Fantasy Tactics. Isso faz... Cara, milhões de anos atrás. Então... Perdoe se eu cometer alguma no bice aqui. Muito bem, principal Foncio. Você provou forte o suficiente para quebrar o nosso contrato com... O que é que a gente vai pular aqui? Eu consegui mais um orb. E mais uma recompensa. Não sei o que isso aqui faz ainda. Mas eu acredito que um dia eu irei descobrir. Ok? Ok? Bastante item que a gente ganhou, hein? Vamos fazer mais uma quest aqui pra vocês verem. Vamos fazer mais uma luta bolada. Pra vocês verem mais ou menos como funciona. Eu tinha selecionado os outros heróis ali atrás. Aquele até 4 estrelas que eu consegui. Mas parece que ele não estava na batalha. Eu não entendi muito bem por que não. Só tá esses 4 heróis. Deixa eu ver se tem como configurar a minha pari aqui. Tem como colocar auto-battle também. Vamos ver como funciona o auto-battle. Ele só vai jogar. Tá jogando sozinho. Isso é interessante. O interessante dele é que... Pra quem não tem muito tempo pra jogar. Você programa o seu boneco ali e deixa o auto-battle. E se precisar... Mudar alguma coisa, né? Ficar difícil. Ah lá. Eu posso aqui tá mostrando que eu posso... Deixa eu cancelar aqui pra mostrar. Posso... Se eu pegar essa menininha aqui... Quem que é a cura nessa bagaça? Ela? Como que é a cura aqui? Eu não sei nem se eu tenho cura nesse time. Eu acho que eu não tenho cura no time não. Vamos deixar o auto-battle. Pra gente ver como que funciona mais ou menos a partida no auto-battle. Pra ver se ele mata com mais facilidade ou se é no mesmo nível, né? Ou se ele é mais fraco no auto-battle. Provavelmente é mais fraco no auto-battle. Então se eu travar algum chefe, a gente tem que mudar. Pra poder fazer a nossa própria estratégia, né? Eu gosto bastante dessas animações de ataque ali dele. Vai, moço! Nossa, meu herói tá com oito de vida. Legal que eles contra-atacam também, não é só ataque, né? Ou naqueles RPG. Então você também tem que medir mais ou menos o seu conhecimento. Pra ver se vai valer a pena atacar o inimigo. Se o contra-ataque dele vai ser muito... Interessante. Vou pôr mais aqui um personagem. Eu vou sair do auto-battle de novo. Vamos finalizar a luta aqui na mão mesmo. Na raça. Esse aqui já atacou. Vou atacar esse aqui, mano. Manda ver. Acho que eu fiz merda. Acho que eu fiz merda. Ah, tem um aparelho isso aqui. Por isso que tá... Dá ruim. Ele curou. Ele curou. Pera aí atrás dele cura. Vou matar logo. Acho que é mais interessante a gente matar a cura primeiro. Do que... Vamos voltar aqui com a cura. Mais interessante matar a cura do que o inimigo principal, né? Porque a cura vai atrapalhar você o tempo inteiro. Tchau, tchau. Boa. Ah, o Laszlo aí. Foi esse aí que a gente invocou. O bonequinho é diferente. Não, o Laszlo... O Laszlo foi o 4 estrelas que a gente invocou. Cara, juro que eu não lembro. Pra mim ele tinha uma parada no rosto. Acho que nem ele não. Vamos lá. Stay clear. Beleza. Agora vamos... Vamos lá aqui. Close. 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 Meu Deus, quanta... Quanta reward. Beleza. E aqui eu posso avançar pro próximo mapa. Só que eu não vou avançar agora. Aí liberou já... Algumas áreas. Pelo menos a gente pode PVP com as outras pessoas. Eu tenho que fuxicar mais pra ela jogar. E... Aqui tá o nosso time, né? Então eu já posso invocar mais gente daqui a pouco. Creio eu. Assim que eu tiver mais summons. Eu posso invocar. Então galera, esse vídeo fica por aqui. Deixa o like... Deixa o like aqui embaixo se você gostou. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.